Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, estou trazendo aqui mais informações aí com relação ao auxílio emergencial. Sempre estou tirando algumas dúvidas aí de alguns inscritos e também de algumas pessoas que estão me pedindo aí para trazer alguns vídeos específicos. Então, vou estar falando aqui nesse vídeo sobre um assunto aí do Dataprev. Como vocês já sabem, o Dataprev está sempre atualizando, então está saindo aí atualizações novas. Inclusive, essa pessoa aqui, ela está querendo saber se vai ter direito ou não às parcelas de R$300. O que é que acontece? Essa pessoa, ela recebeu até a quinta parcela no valor de R$1.200 e quando foi para ser reanalisado com relação à extensão de R$300, o Dataprev informou que nenhum membro da sua família teve o auxílio emergencial aprovado pelo público Bolsa Família. Veja abaixo o resultado da sua análise individual. Aqui, clicando em critérios, vai aparecer a informação seguinte. Pessoa não pode ser identificada em auditoria de órgão de controle. Seu auxílio emergencial foi interrompido porque órgãos de controle identificaram indícios de que você não atende aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio emergencial. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, essa pessoa, infelizmente, foi bloqueada e não vai receber a extensão no valor de R$300. Como assim, Osano? O que é que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer para receber essas parcelas de R$300? Porque eu ainda tenho direito, eu não tenho emprego formal, atendo todos os critérios e mesmo assim me bloquearam para receber a extensão de R$300. Então, por enquanto, quem foi bloqueado aí para receber o auxílio de R$300 vai voltar a receber novamente o valor do Bolsa Família. O que é que acontece, gente? A partir do dia 22, vai ser liberado aí no Dataprev a contestação para você que é beneficiário do Bolsa Família. Então, vocês têm que aguardar porque o Dataprev vai liberar ainda a contestação para quem é do Bolsa Família. Então, nesses casos aqui, a pessoa vai continuar recebendo somente o valor normal ali que recebia antes do Bolsa Família. Por exemplo, R$71, R$130, R$190. Então, enquanto não for solucionado o problema, enquanto não for feita a contestação, você vai continuar recebendo somente o valor normal. Outra situação também. Se você contestar através do site Dataprev e não ter algum resultado, eu aconselho também vocês procurarem aí o TRF. O que é TRF, Osana? É Tribunal Regional Federal. Esse caso aí, gente, são situações aí em que a pessoa não consegue fazer a contestação pelo Dataprev. Então, pode entrar com uma ação na Justiça para poder estar conseguindo reaver o benefício que foi cancelado ou que foi bloqueado. Tem muitas pessoas aí reclamando que não foram aprovadas para receber a extensão. Tem muita gente reclamando também que não recebeu algumas parcelas, ficaram canceladas aí na quinta parcela, por exemplo, ou na quarta parcela. Então, a única forma de reaver o benefício é fazendo uma denúncia, entrando com ação judicial através do TRF. Tá bom, gente? Não adianta ficar aí de braços cruzados esperando o governo, por conta própria, liberar esse auxílio porque eles não vão liberar. Tem muitas pessoas que já estão recebendo aí as parcelas atrasadas. Inclusive, eu já trouxe esse vídeo aqui no canal informando que agora, no mês de novembro, vai ter mãe-chefe de família também que vai receber parcelas triplas. Justamente porque elas fizeram a contestação, entraram ali com a ação judicial e agora vão receber todas essas parcelas que ficaram pendentes e bloqueadas aí nos meses anteriores, tá bom? Então, como eu falei aqui no início do vídeo, esse caso aqui é de uma pessoa que é do Bolsa Família e não vai ter mais direito à extensão do auxílio emergencial residual. Então, aguardem aí o Dataprev atualizar porque a partir do dia 22 vocês vão poder fazer uma contestação, tá bom, pessoal? Então, é isso. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, pessoal, se você gostar desse vídeo, deixa o like, tá bom? É muito importante vocês deixarem um like aqui no canal porque assim ajuda o crescimento do canal e também faz com que esse vídeo chegue também a outras pessoas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!